Olá a todas! Hoje vou fazer um vídeo que foi pedido por algumas pessoas, que é pincéis. Então eu vou dar o que é a pá agora um bocadinho dos pincéis. Vou falar um bocadinho de cada coisa, de o que é que eu acho. Quais são marcas boas a níveis de pincéis, qual é a diferença entre pincéis de pelo sintético ou de pelo natural, qual é a diferença de pincéis de definição ou de esfumar, como é que devemos tratar os nossos pincéis, tudo. Então, vamos começar. Pincéis de base. Eu peço desculpa que eles estão todos os que eu fiz um trabalho e ainda não gostei de tempo de limpar. Eu acho que até a seguir eu vou limpá-los e aproveito e faço um vídeo sobre como limpar os pincéis. Eu costumo colocar a base com estes três tipos de pincéis diferentes, que é este, que é assim, estão a ver, este é um da MAC. E é o 190 SE da MAC, que eu gosto muito porque, para pôr aquela base é de maneira mais clássica, é um pincel de base clássico. Depois tenho este, que é da Make Up For Ever e é um 8N. E eles têm os pincéis de base que são todos pretos, mas eu prefiro este porque vocês estão a ver, ele está agora um bocado sujo. Mas estão a ver que tem tipo, quase como se fosse uma penugem. Isto faz com que, faz quase efeito deste, do All Fiber, que faz com que fique aquele efeito de airbrush, fica perfeito. Uma pessoa quase nem nota que tem base, fica perfeito. E este tem exatamente o mesmo efeito. Uma pessoa põe a base, faz assim e depois espalha pela cara e fica perfeito. Perfeito, a pele fica como se fosse nossa. Por isso, eu gosto muito, tanto deste, como deste, estes são os meus lichos favoritos. E depois este, este até eu uso mais para, por aqui, por menores, às vezes aqui, pronto. Este é mais para por menores e estes são os que eu uso realmente mais. Adoro, são ótimos. E, ah, um truque só, que isto não terá nada a ver com pincéis. Que é, eu já vi muitas de vocês a fazerem vídeos em que colocam a base, tipo, assim, fazem assim e espalham e fazem assim como se estivessem a colocar. Pronto, estão a colocar assim. Um truque para ficar muito mais natural, que é, eu coloco base só na ponta do pincel e não se faz assim. Faz em movimentos circulares ou em cruz. Não façam sempre o mesmo movimento. Porquê? O que é que acontece? Não sei se vocês já repararam, que é, depois vocês podem ficar com as cerdas dos pincéis marcadas. E isto é uma maneira de fazer com que fique muito mais natural, tanto de uma maneira como de outra. Fica muito mais natural. No caso de vocês ficarem com as tais risquinhos de cerdas, muito fácil. Vocês pegam nas vossas mãos limpas e fazem assim. Hum? E isto faz com que a base perca esses risquinhos. Fazem assim. Pronto, já falei dos pincéis de base. Agora, vou-vos fazer a distinção entre pincéis de pelo natural e pelo artificial. Eu tenho aqui uns exemplos. Deixem-me ver. Por exemplo. Está aqui. Tenho estes dois. Este aqui é pelo artificial, certo? E este é pelo natural. Agora, quais são as diferenças e quais é que são as melhores? Para mim são os dois ótimos. A única diferença que eu noto, se calhar, se calhar, se calhar, se calhar, é que os de pelo artificial agarram melhor os produtos em creme, tipo sombras em creme, batons, essas coisas. E os de pelo natural agarram melhor os pós. Mas eu já tive na presença de pincéis de pelo artificial que agarravam otimamente pós, como vice-versa, não é? Por isso. Mas normalmente tem sempre esta lógica. Pelo artificial para qualquer coisa mais pastosa, mais em creme, mais líquido. E pelo natural para alguma coisa mais pó. Ok. E agora, a diferença entre pincéis de definição. Este é de definição. Estão a ver? E este de esfumar. Estão a ver? A diferença é que, o nome diz tudo, com os pincéis de definição, como são mais achatados e mais fininhos, vocês conseguem fazer formas mais definidas. E com este de esfumar, vocês já não têm essa capacidade. Só se for, por exemplo, deixem-me ver. Por exemplo, este é quase um misto. É tão pequenino, estão a ver, que supostamente seria de esfumar, mas não. É de definição. Por isso, vocês têm de ver, faz de uma forma definida, ok? A definição. Esfuma mais. É para esfumar. É por isso que há tantos pincéis. Muitas pessoas me perguntam porquê que existem tantos pincéis. Porque existem imensas funções. Por isso, cada pincel cumpre uma função. E às vezes, o que acontece é que muitos cumprem a mesma função. Como, por exemplo, nós às vezes encontramos na presença de vários pincéis de... Deixem-me juntar aqui. Vários pincéis de eyeliner. Por exemplo, tenho aqui três. Tenho este, que é da Make Up For Ever, que é o 2S. Estão a ver? Este aqui, mais pequenininho. Tenho este da Cefra, que é o... É o Angle Brush. É aquele pincel angular. E tenho este que é da MAC. Que é um 209 SE. Que é este aqui, assim, bem fininho. Ok. Porquê que existem estas três formas? Para nos ajudarem na colocação. Diferentes gostos, diferentes pessoas preferem diferentes pincéis, não é? E às vezes para diferentes eyeliners, por exemplo. Este, que é, assim, muito popular, o chanfrado ou o angular, eu gosto imenso. Que é para fazer aquele eyeliner completamente reto. Estão a ver como a pessoa leva do início até ao fim sem grande trabalho. Este instante, com uma passagem, faz essa função. Agora, se eu quiser um mais promenorizado, com mais curvas, isso tudo. Este não me dá tanta margem para estar... Pronto, ele já se perdeu. Para estar... Como ele é comprido e, assim, cortado angularmente, não dá tanta margem para eu conseguir fazer curvinhas, isso tudo. Então, para as curvas e para... Por exemplo, quando eu estou a trabalhar, normalmente prefiro este da Makeup For Ever, no mais fininho. Porque tenho completo controle e sei exatamente onde é que vai parar o traço. Fica exatamente como eu quero. E pronto, é por isso que existem tantos pincéis. Depois temos este. Pois é conforme a imaginação nos levar. Por exemplo, este, a vassourinha. Tanto serve para tirar o excesso de sombra, como serve para colocar o blush. Como se vocês quiserem, podem colocar o iluminador. Como podem marcar aqui. É conforme a imaginação vos levar. Por isso, cada pincel tem a função que vocês quiserem. Não há certo ou errado. Agora, é óbvio, como os pincéis são pensados para determinadas funções, podem cumprir essa função melhor que outras. Mas vocês é que veem. Depois, conforme o vosso uso, vocês é que definem. Agora, como é que vocês guardam os vossos pincéis? Há várias maneiras. Vocês podem guardar ou, assim, num copinho destes. Isto é do IKEA. Ou podem guardar, desculpem. Podem guardar, isto é a minha bolsa de maquilhadora. Podem guardar, assim, destes. Embora que isto seja um conselho para guardarem, só se estiver aberto. Porque, no caso de estar fechado, e dos pincéis terem algum tipo de matéria, ou pronto, porque tem sempre sujidade, não é? Mesmo estando limpos, podem ter algum tipo de sujidade. Estando aqui, e estando num clima fechado, é mau porque cria-se mais condições para aumentar a sujidade, porque está aqui fechado e não respiram os pincéis. Por isso, se vocês quiserem pôr aqui, eu aconselho, mas é aberto. Não o fechem. Este cinto, normalmente, utilizo mais para trabalhos. Para terem em casa, é melhor, assim, um copinho destes. Mas, agora, este copinho convém que esteja num local seco e sem ser ao solo. Porque, com o sol, lá está, bactérias, propagação, evitem sempre ao máximo. Agora, limpeza dos pincéis. Como é que eu faço? Eu tenho duas maneiras. Que é, se for em trabalho, eu tenho que limpar rápido os pincéis. Ou, se eles estiverem pouco sujos e é momentâneo, eu tenho que ter o pincel rápido e quero limpar isso tudo. Eu utilizo este sprayzinho da Sephora. Estão a ver? É este aqui. E tem a vantagem de desinfetar os pincéis. Isto é barato. Eu já não me lembro quanto é que paguei por isto. Mas, a MAC e a Makeup Forever também têm. São muito mais caros. E eu acho que este cumpre a função muito bem. Por isso, eu tenho este, que acho que é ótimo. Agora, para lavar mais a fundo, eu vou fazer um vídeo que vos vou explicar. Em que levo outros passos. Por isso, esperem pelo meu próximo vídeo para vos explicar. Mas, pronto. Basicamente, são isto os meus conselhos. Muita gente pergunta onde é que se compra pincéis bons. Os meus são da MAC, Makeup Forever. E alguns também são da Sephora. E eu acho que quando é boa altura para comprar, para quem não está lançado na área, não quer gastar muito dinheiro, é mesmo, tal como eu disse na minha vida entre outros favoritos, é nos saldos. Porque se vocês forem comprar naquelas lojas mais duvidosas, em que é pelo artificial, e depois não dura tanto, e sai o pelo, cai o pelo, e... Vocês pagaram pouco, mas no instante ficam sem pincel. Por isso, mais vale pagar um bocadinho mais, ter uma marca que vos assegure a qualidade, e comprarem em saldos, ou em packs promocionais, e têm pincéis por mais tempo. Por isso, são estas as marcas que eu gosto, são as que eu experimentei. Óbvio que não experimentei todas as que existem no mercado, mas estas são as minhas de eleição. E espero que tenham-vos ajudado este vídeo. Foi um vídeo que foi pedido, por isso, espero que tenham-vos ajudado. Olá, até ao próximo vídeo.